Olá pessoal, computação quântica, esse tema já tá aí no seu vocabulário do dia a dia, é algo onde a gente já tem os primeiros experimentos funcionando e ó, daqui 10 anos isso vai tá explodido, então agora de você se atualizar sobre o tema, é já, e onde você pode fazer isso? No terceiro congresso do Tudo Sobre IoT. A minha convidada é muito especial porque ela é a única mulher experte aqui do grupo, nessa terceira edição do congresso online Tudo Sobre IoT, é uma referência no mercado em relação à computação quântica, hoje no Brasil são poucas pessoas que estão falando sobre o assunto e que estão num nível avançado como o dela. Vem conhecer, tudo bem Simone? Tudo bom, tudo bom Thelma, obrigada pelo convite. Olá pessoal, tudo bom? A Simone é CTO da Base Digital, uma empresa que já tá trabalhando projetos relacionados à computação quântica. Simone, conta um pouco, o que que acontece pessoal? A computação quântica, ela vai mudar o mundo e vai mudar o mundo por quê? Qual a base dela? A base dela é processamento. A gente já sentiu com os nossos smartphones, o que que mudou de três anos pra cá, pra agora. Eles ficam com mais potência de processamento e permite com que a gente use ao mesmo tempo mais serviços. E agora sim, pra computação quântica, onde a gente começa com a base de dados, os computadores tendo nível maior de processamento, o que que acontece? Qual essa diferença, Simone, do nosso momento atual pra computação quântica? Hoje a gente fala muito em crescimento linear e crescimento exponencial com as novas tecnologias. Com o processamento da computação quântica, nós teremos um crescimento, uma explosão de crescimento, num crescimento fatorial. O processamento é ao mesmo tempo, e agora? Então, enquanto você tem no processamento da computação clássica o on e o off, num processo binário, na computação quântica é ao mesmo tempo, zero e um. Então, isso exponencializa fatorialmente a análise de processamento e nos ajuda a descobrir respostas que pesquisadores tentam encontrar via computação tradicional e ainda não conseguem pela pouca velocidade da computação clássica pra esse tipo de pesquisa e desenvolvimento. Pessoal, pra vocês entenderem esses números que ela tá falando, qual que é essa diferença, né? Qual que seria esse patamar pro linear e pro exponencial? Isso vai estar lá no Congresso, então se conecte. E como o tema base dessa terceira edição é o Tina Prática, ela vai comentar como que projetos de logística, de inteligência artificial, de internet das coisas, vai combinar com a computação quântica e potencializar esses serviços pra nós. Isso mesmo. Aguardo vocês lá. Te esperamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto